salve galerinha do youtube e bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar continuando o nosso sisteminha de caracteres customizados dessa vez a gente vai estar fazendo números gigantes aí para o nosso display de 16 por 2 belezinha a gente deixou nosso código assim personagens animado como exemplo né o pessoal pode desenhar à vontade ali simplesmente trocando os uns e os zeros fazer os seus caracteres jóia a gente já fez isso para o arduino e agora a gente vai fazer para o pic micro controladores bom está aqui o nosso sistema a gente tem dois caracteres eu vou trocar aqui para 9 e 9 por 8 vamos fazer os exemplos aqui praticamente a gente vai dividir os nossos dígitos em seis fragmentos né para poder formar os dígitos vou fazer a primeira coluna de fragmentos tem que ser 8 né fazer os demais aqui também é só desenhar do jeito que achar mais legal tem vários exemplos dele na internet mas não com um pic beleza eu vou fazer dois aqui vou apagar tudo para simplificar para mostrar um por um como a gente pode fazer o primeiro dá para ver que ele só tem zeros é para gente colocar espaço em branco né aqui embaixo a gente vai estar exibindo com lcd7 cg ram char vai continuar zero e um vou colocar o bar ao contrário f em cima para poder limpar a tela antes de começar a desenhar belezinha tirar aqui o goto xy limpar aqui para gente começar beleza eu vou utilizar o printf lcd put c e a gente vai exibir o nosso primeiro caracteres na verdade é o segundo né o primeiro é o zero se desenhar aqui vai ser o primeiro fragmento aí né em cima à esquerda belezinha a gente vai tentar fazer um parecido com esse aqui jóia jóia vou fazer o segundo fragmento colocar o endereçamento dele aqui ch2 e a identificação vai ser o número 2 beleza é apenas um quadradinho são esses primeiros uns aqui o resto tudo é zero vamos testar para a gente ver belezinha fez ali a nossa barrinha jóia jóia bom eu vou colar todos aqui são 7 né que é o nosso limite belezinha vou trocar aqui de 9 para 7 mas a gente pode fazer mais desde que você comece do zero vamos colocar do jeito simples primeiro aqui eu vou criar um laço fora para a gente fazer tudo de uma vez ficar fazendo um por um né colocar só uma linha aqui vai ser o i ch também vai ser i vou limpar o resto aqui deixar o bar ao contrário f e nesse caso aqui eu vou chamar todos de uma vez utilizar o porcento se vários porcento se cada um vai ser um carácter no caso um fragmento né o endereço para o zero vai ser o 1 o 2 o 6 eu vou limpar a tela aqui dentro mesmo para os fragmentos não ficar andando fica sendo criados mais para frente tirar os espaços e vamos testar jóia jóia fizemos a parte de cima do zero agora a gente vai adicionar os demais para parte de baixo vou pedir para ele pular uma linha colocar o barro contrário n os demais vão ficar na linha de baixo belezinha são mais 3 é o 1 o 3 e o 6 jóia jóia vamos testar para ver belezinha fizemos aí o 0 beleza pessoal desenha do jeito que achar mais legal só que aqui a gente tem que economizar porque são só 7 itens né vamos criar uma função para exibir esses números chamada de num ela vai receber um valor de tipo long para a gente poder colocar até 10 mil somar aqui de n e e e vamos pegar o nosso vetor nossa matriz de fragmentos e colocá-la aqui dentro do men sendo escopo local belezinha todo esse aqui vai ser o sistema de gerar os nossos caracteres né os fragmentos aí bom vamos criar a função aqui não ela recebe um long e vamos criar uma matriz aqui para a gente guardar todas as combinações de fragmentos vou chamar de fragmento né frg vão ser 10 a gente vai contar números de 0 a 9 são 10 números o 0 também conta vão ter as linhas de baixo e a de cima então é 2 e são três fragmentos por linhas então aqui vai ter um 3 belezinha eu vou colocar tudo dentro de chavinha vai ser o primeiro código para o 0 primeiro número aí 1 2 e 6 para as linhas de baixo vai ser o 1 3 e o 6 belezinha aqui vai ser o nosso 0 deixa eu comentar aqui tirar a vírgula para a gente testar só um depois a gente faz o resto finaliza aqui com a chavinha em ponto e vírgula e embaixo a gente vai fazer o sistema vou remover aqui o printf colocar ele aqui embaixo chamar a nossa função eu vou enviar o 0 que é o número que a gente está testando né é a primeira posição do vetor nosso 0 beleza como a gente vai montar ele vamos montar de fragmento em fragmento ao invés de mandar tudo de uma vez então vou utilizar só um porcento C aqui eu mando o vetor primeiro é o número que eu quero que é de 0 a 9 são 10 números aqui vou dizer se ele é em cima ou embaixo o 0 quer dizer que é em cima e qual é o fragmento que eu quero que exiba vou colocar o 0 que é o nosso primeiro fragmento fragmento número 1 ali vamos testar para a gente ver já é a joia já é a joia fez o primeiro fragmento ali ok e em cima a esquerda aqui eu vou utilizar o go to x y para a gente pausar ele num lugar só num lugar que a gente escolher vou colocar no 1 1 que é a linha de cima na primeira posição do display então ele vai ficar preso ali vamos testar que agora para belezinha parou ali na posição escolhida vamos fazer o mesmo com os demais fragmentos são 6 fragmentos por dígito então aqui vai ser um pouco para a esquerda que é o do meio segundo fragmento continua sendo embaixo número 1 beleza belezinha vamos testar temos dois fragmentos beleza vamos colar o terceiro o último de cima né número 3 e aqui embaixo é a posição 2 3 joia joia os 3 primeiros de cima e agora a gente duplica tudo para fazer os 3 de baixo ok agora eu vou pegar o número 1 o 3 e o 6 agora a posição é a 0 o display ao contrário que são os de baixo 0, 1 e 2 e aqui é tudo 1 o display de baixo vai pegar os valores 1, 3 e 6 vamos testar para ver joia 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 fizemos nosso primeiro dígito aí dígito 0 bacaninha agora a gente vai fazer que nem no tutorial do arduino nós vamos criar um laço for para poder girar tudo de uma vez só ok só organizar as sequências aqui o primeiro i o primeiro i vai contar se o display é em cima ou embaixo como ele é o contrário eu vou colocar 1 menos o i então eu inverto a sequência beleza aqui eu coloco o i que é em cima ou embaixo quando for 0 em cima quando for 1 embaixo vou criar mais um laço for agora para a gente gerar a posição x vai ser o j aqui contando até 3 são 3 fragmentos por andar posso apagar tudo aqui não vai precisar mais já está simplificado aí o nosso código só tenho que adicionar aqui o j ele vai estar contando até 3 não pode ter 0 então eu adiciono um 1 e aqui embaixo eu só coloco o j belezinha dessa forma a gente tem o 0 do mesmo jeito com um código bem simplificado aí vamos testar para ver joia joia está o nosso 0 ali de um jeito simplificado ok agora o nosso sisteminha está pronto a gente vai criar os demais dígitos a gente só tem o 0 por enquanto vou pegar a sequência aqui do 1 só pegar os desenhos que a gente fez agora é o 0, o 1 e o 0 a mesma coisa para o segundo é apenas o número 1 um pauzinho número 1 e vamos testar para ver assim lá em cima na função eu estou chamando o 0 então se eu chamar o número 1 agora sim vai aparecer o 1 até bom para ver se não tem nenhum erro testar joia joia está ali o nosso número 1 bacana agora eu vou colar os demais todas as combinações aí que eu fiz para a gente gerar os 10 números né de 0 a 9 agora eu posso chamar aqui a vontade mas antes de testar eu vou criar uma variável aqui para a gente fazer ele contar beleza para ele fazer tudo automático começar ali com 0 ela é de tipo long né eu coloquei inteiro ali porque eu estou narrando o vídeo vai dar problema aqui eu vou chamar a minha função enviando o valor e vou fazer o valor aumentar vou contar aqui val mais mais belezinha a cada meio segundo ele vai trocar de dígito vamos testar para ver joia joia está contando aí todos os números que eu desenhei lá em cima né com uns e zeros bacana só vai até 9 então beleza agora a gente vai fazer um sistema para poder gerar unidade dezena e centenas a gente vai utilizar 5 dígitos vou chamar de dg de tipo inteiro a gente zera a nossa variável assim né coloco um zero entre parênteses e eu não posso atribuir os valores na inicialização da variável então eu vou fazer um por um meu primeiro dígito que é o zero ele vai ser igual ao número que eu estou enviando o número vai vir com mais dígitos e eu só posso exibir um então eu vou fazer a divisão aqui então eu vou dividir o meu valor total por 10 mil belezinha vamos preparar aqui eu tenho que criar mais um laço for a gente separar os dígitos vou utilizar a letra k começar aqui com 1 acertar aqui e aqui eu adiciono com o j a minha variável k é a posição onde eu vou colocar o dígito só que eu vou multiplicar ela por 3 porque cada display tem 3 espaços aqui eu coloco o meu dígito vou utilizar o k para fazer a contagem da posição né unidade dezena centena milhar etc e aqui em cima eu vou enviar um valor maior né uma dezena de milhar aqui 34.567 só para a gente testar colocar logo todos os dígitos menos o número 5 né são 5 casas decimais e aqui eu vou aplicar tudo a nossa milhar que é o dígito 1 vai ser o valor máximo o que sobrar de 10.000 dividido por 1.000 a minha centena que é o número 2 vai ser um zero a menos né vai ser o que sobrar da milhar dividido por 100 a minha dezena vai ser o que sobrar de 100 dividido por 10 e a minha unidade vai ser o que sobrar de 10 belezinha aqui eu esqueci né aqui é long eu coloquei inteiro belezinha nossa função recebe um long vamos testar para a gente ver se vai funcionar já é a joia 34.500 ficou meio carregado né ficou estranho porque é o display do simulador na vida real ele fica bonitinho beleza pessoal quiser mudar os formatos é só mexer ali nos uns e zeros aqui eu vou aumentar a velocidade para a gente ver ele contar mais rápido beleza simples simples né dessa forma a gente controla aí os números do nosso display display aí utilizando números grandes jóia jóia bom é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido façam aí o seu sistema em casa até a próxima aí galera valeu e aí 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 e aí